Oi, irmã Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você seja bom. Eu tô bom também, mas o seu eu acho que tá com o dente amarelo, né? Então esse vídeo é pra você, pra minha amiga do dente amarelo. Tá com o sorriso dourado que parece uma cigana. É uma receitinha, Fubá, que eu peguei de um site lá dos Estados Unidos que ele disse que branqueia os dentes. Diz que ele fica branquinho. Você pode ver, você não vê americano com o dente amarelo. É só nós por aí, mentira. Nosso dente é mais branco que os americanos, não é, Fubá? Mas enfim, eu tenho que seguir a receita, meu amor. Faz parte do meu serviço aqui, eu preciso passar a receitinha pra vocês. Vai botando a receita, Fubá. Se for bom, você faz. Se não for bom, você rabisca. Mas essa receita promete ficar com o dente bem branquinho, Fubá. Você que tem medo de dentista... Vamos lá, abre bem a boca. Nossa senhora, fez? Hum, que isso? Eu não tô entendendo. Hum, que boca que é essa? Por quê? Ah, mas nessa boca tem mais panela que a fábrica da Tramontina. Credo, moça. Meu Deus, você não tinha que vir na dentista. Você tinha que ir no hortifruti, porque tá só o gomo da goiaba. Ai, que humilhação. Pera aí, que eu vou te dar o número do meu amigo, que é pedreiro. Mas por quê? Ele reconstrói algumas coisas. E... Não, já... Tcham! Pior que é assim mesmo, né? Tem gente que vai na dentista, a hora que abre a boca, tá só as panelas lá dentro. Seria orgulhoso. Bom, Fubá. Antes de fazer o vídeo, então se inscreva. É muito importante você se inscrever, eu fico louco de feliz. Mas se inscreva mesmo, Fubá. Não seja o coração peludo, que apodreça o dente de quem não escrever. Quem tem dente, né, querida? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube, vê que você gosta dos vídeos aqui do canal, que ele vai te deixar mais vídeo do celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar se você tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer o vídeo. Ó, tá escrito aqui, ó. Traduzido em inglês pro português, porque se eu falar inglês, aqui vocês não vão entender, Fubá. Poderia falar inglês? Poderia, porque eu sou belíngue. Mas, né, não quero humilhar o povo aqui. Embora esse método possa ajudar a clarear os dentes, é importante manter práticas regulares de higiene dental, ou seja, ele tem que escovar, né, querido? Não adianta o dente tá branco, mas a boca tá podre. Parece uma fossa. Nunca vi uma fossa branca? É a fossa da farinha dona Penta? Ó, há escovação consistente, fio dental. E eu não tô falando daquele cheiroso que você usa na praia. Ou seja, você tem que ter uma rotina de perder as coisas, Fubá. Tem que escovar o dente certinho. E tá prometendo uma técnica que é declaramento rápido. Fubá, vamos pegar o ingrediente aqui, ó. Primeiro de tudo, eu vou fazer, colocar aqui nessa cumbuquinha aqui, uma colher de farinha de arroz. Gente do céu, essa farinha de arroz minha tá tão velha, que eu acho que em vez de clarear os dentes, vai cair os dentes, viu? Vai despencar tudo da boca, Fubá. Ai, senhor. Uma colher de farinha de arroz, vou colocar aqui. Ai, duro, não tem assistente, né? Se eu deixar virar essa farinha aqui, eu põe aqui em limpo. Põe aqui, ó, a farinha. Que ela vai servir como esfoliante, Fubá. Esfoliante, não. Esfoliante, daí ela vai fazer uma limpeza suave em cima das camadas superficiais. No caso do meu aqui, pra você não ter caruncho, qualquer coisa já põe os carunchos pra ajudar a limpar os dentes, né? Fala, vai lá, coma a parte amarela, deixa a parte branca. Faz horta, sobre a farinha de arroz, eu ganhei de seis. Aliás, eu me pergunto, pra que serve farinha de arroz? Será que quando a pessoa não tem dente e tá com vontade de comer arroz, só que a gengiva não dá conta de coisada, aí tem que fazer uma papinha? Será que é isso? Banguela acima desnutrida, jamais, né? Vamos colocar aqui também, Fubá, meia cunha de limão. Deixa eu cortar o limão aqui, que fica lá na casa da mãe buscar limão, você acredita? No mercado não tinha. Falo pra vocês, a mãe é a patrocinadora oficial desse canal. Porque o limão, Fubá, ele tem propriedades clareadoras que vai ajudar a clarear seu dedo. E clareia mesmo, Fubá. Se você, por exemplo, você pegar aqui esse limão agora, do jeito que tá, e lá espirrar no zóio da sua vizinha, vai ficar verde o zóio dela. Mentira, Fubá, não faça isso. Quer dizer, se tiver que vontade, não faça assim, boba. Põe aqui, o limão também. A boinha pouca pra colocar, uma cunha de azeite, mas vocês viram que esse mês não deu pra comprar o azeite, né? Tava muito caro demais. Ó, eu falo sincero com vocês, eu tô numa situação que eu não quero nem saber se o azeite é extra virgem ou se ele andou pulando a cerca. Eu tô pegando o azeite do barato. Mas esse mês não tinha azeite barato lá. Tinha o azeite galo, galinha e galinzé. Não tinha dinheiro pra comprar dentro dos três. Mas eu vou colocar óleo de cozinha, Fubá, que é a mesma coisa, né? Azeite e óleo só muda o cheiro. Que a dona de casa que tá me assistindo nesse momento já tá acostumada a trocar azeite por óleo de cozinha faz muito tempo. Não é de hoje que você faz isso, né? Eu já tô sabendo já, Fubá. Então põe o óleo aqui, Fubá. Agora é pra colocar meia colher de pasta de dente. Ó a situação que tá a pasta de dente aqui. Tá mais retorcida que pessoa que tá com dor de barriga e não acha banheiro pra ir obrar. Ai, senhor, não tem uma colher aqui. Uma colher? Não tem. Tem que tirar meia colher daqui. Gente, eu peguei até o alicate. Porque se você não sabe o que tem a ver o alicate com a pasta de dente é porque você não tá sendo pobre certo. Você põe aqui a carca pra ver se tira uma colher. Gente, olha. Pera aí. Pobre que é pobre sabe arrancar pasta de dente. Mas sai pasta de dente da entranha do negócio aqui. Mas sai. Você vai ver se eu vou rocar. É só meia colherinha? A gente tem que economizar, né, Fubá? Tá caro demais. Olha lá, eu falei pra vocês. Pera aí. Agora vai. Olha lá. Meia colher praticamente. Ai, senhor. Vou carcavar um pouquinho. O que que sai? Espreme que pula. Tem que fazer várias dobrinhas, né? Daí vai. Agora vai. Quer ver de novo? Olha, ensinando o Cê a fazer o beabá. Sendo que o Cê já tem faculdade de fazer isso na casa do Cê. Menina. Olha, dá pra escovar a boca. De um exército aqui. Tô falando. Olha, tem mais um churume ainda. Olha, deu meio coieco aqui. Não deu, Fubá? Deu sim. Põe aqui pra arrancar agora meio coieco. Que agora, olha. A pasta de dente. Tem que mexer bem pra misturar todos os ingredientes. Essa pasta desgrudada aqui, né? Que lá no site tava escrito. Que a pasta de dente junto com o azeite de olívia. Diz que ele vai ter a função de nutrir o esmalte do dente. Que não basta o dente só tá limpo, o banco. Tem que tá nutrido, né? Imagina, desde desnutrido cai tudo. Fica tudo pendurado na boca. Mistura bem aqui, Fubá. Diz que vai virar um tipo de uma pastinha. Mas aqui tá virando, parece uma tapioca. Será que pressa esse negócio? Nossa, mas não tá misturando, Fubá? Será que faltou azeite de olívia? Eu tô assando. Ai, não tá misturando, Fubá. Será que é assim mesmo? No site não tinha vídeo, eu só vi foto. Mas vamos misturar. Fé no pai pro misturar no site. Às vezes é assim mesmo, né, Fubá? É só um... Eu achei que ia ficar líquido, mas não tá líquido. Mas talvez é assim mesmo. Ah, pra quem limpava o dente com carval, medigamento, tem que dar graças a Deus. Não tem produtos finíssimos hoje em dia, né? É o sorriso do ano 2000. O sutiã estourou e a calça partiu. Ó, Fubá, ele ficou parecendo uma terrinha, ó. Olha lá, ó. Mesmo coisa da terrinha. Vamos passar terra na boca? Eu não sou minhoca. Mas... O que eu não faço por causa de vocês? Ai, senhor. Eu acho que tá pronto, Fubá. Olha lá, desse jeito. Tá fazendo sabão em pó, né? Meu Deus. Mais sabão em pó. E eu, querida, porque é meio verde. Não é do rasgueira, não. Olha o meu dente agora, Fubá. O meu dente já não é dos amarelos, né? Mas se poder ficar um pouquinho mais branco, que fique. O que nós temos que fazer? Nós temos que escovar o dente com isso aqui. Esperar um minuto que você ligasse na boca. E depois... Diz que daí o dente vai tá branco. Vamos lá escovar pra nós ver? Vamos pegar uma pasta aqui? Ai, meu Deus do céu, tô arcado que nem véia. Mas que se não, não dá a câmera com o negócio. Imagina, arruma os dentes e a coluna já trava aqui, né? Aí que vai levantar, faz assim, ó. Bom, deixa eu pegar aqui, Fubá. Ai, eu tô com nojo. Moiar aqui, ó, a pasta de dente. Vou escovar com esse negócio, Fubá. Pegar um pouco aqui. No clareador. Ai, senhor. Tô com medo, eu vou morrer. Vai cair meus dentes, Fubá. Vamos lá. Tudo pelo bem da ciência. Ai, que nojo. Ai, tem que aguentar um minuto com isso aqui, Fubá. Ai, é muito nojento, Fubá. Ai, tem que aguentar. Um minuto agora. Passar mais um pouquinho. Ai, senhor. Não, mentira. Ai, Fubá, isso aqui é dentadura. Não posso chegar. Eu sou um youtuber. Não posso deixar os dentes chegarem desse jeito. Mas nunca nesse Brasil. O doutor Fernando já cuida dos meus dentes. Vocês sabem disso, né? Gente, quase morri de nojo de sentir o óleo na boca. Gente, sente o gosto do óleo na boca. Meu Deus, repai. Óleo na comida é gostoso. Mas óleo puro desse jeito. Não traga essa coiseira aqui. Não dá, Fubá. Oi, sobrou um pouco. Aqui, se vocês quiserem, eu mando por setex 10 para vocês. Mas não clareou, Fubá. Eu não sei no dente amarelo. Mas ai, gente do céu. É muito nojento demais. Diz que clareia, querida. Mas o meu está do mesmo jeito. Bom, o golpe está aí. Cai quem quer. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham se divertido. Adorei clarear os dentes com vocês aqui. Aliás, o Marquinhos disse que tem um dentista. Que vai deixar uma parceria comigo. Para colocar aquelas porcelana no dente, sabe? Eu quero ficar um pouquinho mais branquinho só. Tipo assim, da cor da louça do vaso do banheiro da Sussa. Mentira, Fubá. Talvez eu aceite, Fubá. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o andar da carruagem, né? Mas o meu dente já é branco. Eu gosto dos meus dentes. Aqui embaixo tem playlist. Está lotado de vídeos para vocês. Dá uma fuçada, Fubá. Como quem não quer nada. Traga mais gente para o canal. Olha para a sua vizinha. Aquela que está fumando o Marlboro agora. Do filtro vermelho. E fala para ela, viu? Ô, fumante. Ô, dente amarelo. Com a voz da nariz bello. Vem aqui clarear seus dentes. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir ver aqui. E sorria sempre, Fubá. Nem que o dente não esteja muito dos branquinhos. Mas sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.